A Polícia Rodoviária Federal intensificou os trabalhos de fiscalização em todo o Estado e vários veículos são abordados durante as fiscalizações. Trabalho dos agentes na tentativa de combater o comércio de entorpecentes e a criminalidade. Foi durante uma dessas ações que no fim de semana, por volta das 17 horas, os policiais abordaram o ônibus na BR-163, no quilômetro 237, em Novo Progresso, Sudoeste-Paraense. Com base no sistema da PRF, constatou-se que a passageira possuía um mandado de prisão em aberto por homicídio, expedido pela comarca de Matupá, no Estado do Mato Grosso. A Polícia Rodoviária Federal deu voz de prisão à passageira, sendo informada de seus direitos e encaminhada para a Delegacia da Polícia Civil de Novo Progresso. Os agentes informaram que não foi necessário o uso de algemas para conduzir a suspeita até a seccional.